Fala galera, hoje a gente está no Cracker Barrel É esse restaurante, lojinha, tudo em uma coisa só Bem legal, vou mostrar aqui pra vocês É um restaurante típico de Old Town Aqui nos Estados Unidos, de cidade interiorana Bem legal Aí tem essas janelinhas, né? Bem típico americano com essas cadeiras de balanço Vou mostrar lá dentro pra vocês E olha que bonito que a gente pediu É um turkey, um peru empanado Ele vem com vários sides Vamos comer, Ludi? Legal, porque é bem decorado Eu quero, bora Tem esses pãezinhos que é tipo biscoito Aqui eu vou provar, vai ser bom Muito bom Muito gostoso Como é que é legal Isso aqui é bem uma lojinha típica dos Estados Unidos Esses tetos por aqui Um monte de coisa legal Tem esse ventiladorzinho Já tem as coisas pro Natal O que mais que tem aqui é uma loja típica americana Por isso que eu quis filmar junto com o restaurante Olha, tem esse brinquedão gigante Aqui é mais que tem Coisas pra criança E é isso Quem não ficou inscrito, se inscreve aí no canal Abraços Cada lanção Daí na cadeira Cada lanção Daí na cadeira Ó, tem um monte de brinquedinho também O Uro gostou da parte dos brinquedos Tá penteando ele? Gostou da parte dos brinquedos? Tá penteando todo mundo, garoto Todos os bichinhos Então é isso, coelhado Então é isso Nosso vídeo hoje é aqui E quem não for inscrito, se inscreve e deixa o like